Os Caipira Top Cresceu doce, cheiroso igual uma flor Elas provam do meu beijo Ficam loucas de desejo Querendo fazer amor, mulher Cheirosa, o meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Que me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Esse cheiro eu conheço Venha de onde vier Palavra de especialista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher Mulher Cheirosa, o meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Que me deixa apaixonado Cheirinho de mulher É um cheiro de mulher É bonita, perfume que não se acaba Quando estou nos braços dela Esse cheiro me embriar Seja loira ou morena Qualquer raça, qualquer cor Me deixar descontrolado Totalmente apaixonado Doido pra fazer amor Mulher, mulher Cheirosa, o meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Que me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado